Seja muito bem-vindo! Está começando agora o programa Feliz Sábado, o programa mais democrático aqui da TV Novo Tempo. Você sabe, cada dia um apresentador diferente e a gente tem o prazer de estar com vocês, estar aí entrando na sua casa nesse momento tão especial. Como que está a sua casa? Cheia de gente, cheia de convidados, amigos, parentes? Como que está aí? Ou está de repente só você e a sua família? Eu também não estou sozinho, estou com uma galera muito animada, uma galera jovem, que viajaram mais ou menos aí, eu não sei, uns mil quilômetros, sei lá, 700 quilômetros, vieram diretamente de Tubarão, Santa Catarina. Quero começar aqui pela minha direita com o Luiz Carlos, tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, bom dia. Tudo ótimo. Você não é de Tubarão, né? Você é de Armazém que me falaram aqui. Armazém. Legal. Fala um pouquinho de você, de como que é lá a sua cidade e de repente quer mandar um Feliz Sábado para alguém aí. Bom, meu nome é Luiz Carlos Maia, né? Sou natural de Armazém, Santa Catarina, né? E gostaria de desejar um Feliz Sábado para todo o povo de Armazém e principalmente para minha mãe, que está fazendo aniversário, né? Essa semana, 72 aninhos e tem me aturado esse tempo todo aí. Qual o nome da sua mãe? Dona Dulce Berkenbrock Maia. Olha, quero mandar um abraço aqui para Dona Dulce, um Feliz Aniversário, 72 anos. Olha, flor da idade, está quase meia idade, estamos juntinhos aí. Vamos lá. Do seu lado está sua esposa, por favor. Oi, meu nome é Elisete, também moro em Armazém, mas eu sou João e Vileci. E eu quero mandar um grande beijo para minha filhota, que vai estar assistindo a programação e para todo o povo de Armazém também, para a igreja lá, que está lá na obra de Deus. Muito legal. Um abraço para a galera aí de Armazém. Fica a quantos quilômetros de Tubarão? 25. 25. Legal, muito bom. E agora, olha só, que fofura está aqui com a gente hoje. Por favor, fale o seu nome. Você é de Tubarão, né? Sou de Tubarão. Bairro Congonhas. Congonhas? Muito bom. Quer mandar um feliz saldo para alguém? Eu quero mandar um feliz saldo para primeiro lugar, para minha filha Noemi, as minhas netas e meu gênero, e meu filho Edson e a minha nora Giovana. Um feliz saldo, um beijo. E para a minha família, grande família, que está em Caxias do Sul, que está em Curitiba, e que está em Porto Alegre, minha carne. Um feliz sábado, um beijo para todos. Muito bom. Essa é a dona Corentina, uma fofura, uma simpatia de pessoa. Seja bem-vinda aqui com a gente, tá bom? Do seu lado, qual o seu nome? Eu me chamo Olga, sou de Tubarão, Santa Catarina. Frequento a Igreja Central de Tubarão. Quero mandar um feliz sábado para meus pais e para minhas filhas Júlia e Josiane. Muito bom. Do seu lado? Eu sou o Arilton Oliveira, sou de Tubarão, Santa Catarina. Frequento a Igreja Central de Tubarão. Quero mandar um abraço especial ao meu filho José Carlos de Oliveira Neto, que faz teologia no IAP, no Paraná. E mandar um abraço para a minha futura nora, a Tatiana e Borges, lá em Goiânia. Muito bom. Arilton Oliveira, olha, qualquer semelhança aqui, só no nome, porque também o conteúdo é o mesmo. Vamos colocar aqui, não é o Bíblia Fácil, mas a gente vai te colocar na mira da verdade, pode ser? Pode ser. Muito bom. E eu quero apresentar aqui, para cantar para a gente hoje, Walter Heleno. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente trabalha, a gente trabalha junto aqui, trabalha no departamento de marketing da Novo Tempo. É o cara responsável pela beleza, as artes que você acompanha aí, Walter Heleno. Tudo bom? Tudo em paz. Que alegria estar com vocês. Um programa que eu sempre assisto de casa e agora aqui. Então esse é o nosso momento de alegria. Vamos louvar juntos, vamos adorar o Senhor juntos. Maravilha. Eu queria que você pudesse, por favor, passar o microfone aqui. Que essa pessoa aqui, isso é fera, viu? Você que acompanha Novo Tempo, já conhece esses dois que eu vou apresentar aqui agora, sempre participando e ajudando a gente na música. Vocês são especiais para a gente. Você sabia, né, Cidão? Pô, Tiago, para mim é um prazer estar aqui. Feliz sábado, Tiago. Feliz sábado. Feliz sábado a todos aqui. Feliz sábado a todos os que estão passando por essa noite agora. E eu quero agradecer aí por esse momento. E queria mandar um abraço para a minha esposa, Miriam, e para os meus pais, Cidney e Cláudio. Deixar um abraço para eles. Muito legal. Olha, daqui a pouco vocês vão receber o crachado aqui do Novo Tempo já, sabia, né? Tem um microfone para passar aqui para o Marquinhos. Já está com o microfone aí? Tudo bom, Marquinhos? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. E grato a Deus por essa oportunidade nesse momento. E quero mandar um feliz sábado para todo mundo que está assistindo e para cada um que está aqui também. Eu quero aproveitar e mandar um feliz sábado também para a comunidade, o pessoal da Assembleia de Deus, que é onde o Marquinhos e o Cidão fazem parte. É sempre bom ter vocês aqui com a gente também, viu? Manda um abraço para a gente lá para a galera, tá bom? Valeu. E aqui na minha esquerda, Pastor Jefferson, é isso mesmo? Isso mesmo, Tiago. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos os amigos, né? É uma alegria estar aqui, eu sou o Pastor de Tubarão, atualmente, né? Estão aqui com os irmãos. E quero também mandar um abraço. Na verdade, um beijo especial para a minha esposa, né? Qual o nome dela? Feliz sábado para ela, é a Cassie. Quem falou o nome, senão eu apanho em casa a coisa. Não pode errar o nome. É a Cassie. Quero mandar um beijão para ela, para a minha família toda que está assistindo. E para todos os irmãos lá de Tubarão, vários amigos que não fazem parte da comunidade adventista, mas que acompanham a TV Novo Tempo em Tubarão. Quero mandar um abraço para todos vocês. Qual a data de casamento? Brincadeira. Peguei um capaz, né? Vamos colocar na mira da verdade. Aqui do seu lado, por favor. Meu nome é Aldemir, eu faço parte da Igreja Central de Tubarão também. Estou muito feliz de estar aqui participando da programação com vocês. Quero desejar um feliz sábado a todos os telespectadores. E a minha família mora em Tubarão, mas eu sou nordestino, tenho parênteses no Nordeste. Quero mandar um abraço. De qual cidade você é? Cidade de Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz, lugar fantástico. Um abraço para todos os irmãos de Imperatriz e meus familiares lá. Tenho parênteses aqui em São Paulo também, quero mandar um abraço. E para os nossos irmãos de Tubarão, todos eles, um abraço. Estamos muito contentes de estar aqui. Eu vou pegar a sua deixa, eu morei muitos anos lá em Altamira, no Pará, na Transamazônica. E sempre quando eu estudava no Paraná e sempre que eu ia para casa, eu passava por Imperatriz, uma cidade muito legal. Um abraço para a galera do Imperatriz, no Maranhão. Um abraço. Do seu lado. Meu nome é Nicésia, eu sou de Tubarão. E eu queria mandar um feliz sábado para minha filha Bruna, para minha amiga Kelly, para o Léo, para a Glaucia, para o pessoal da Escola Adventista onde eu trabalho. Muito legal. Um abraço. Então qual o nome das filhas? Bruna. Bruna. Só uma. Só uma. É, senão dá muito trabalho, né? Eu também só tenho uma filha e eu acho que vai ser só isso mesmo, porque dá muito trabalho, mas é uma coisa fantástica. Eu sou pai de uma criança assim bem pequenininha ainda, ainda estou com sono, mas disse que passa depois, né? Passa mesmo? Então, ainda bem, a esperança ainda, né? Que é o canal da esperança, eu estou na esperança também. Quero saber de vocês agora rapidinho, como que é o culto de pôr do sol de vocês. Eu vou conversar, posso conversar com a dona Coradina? Essa fofura de pessoa. Corentina, estão me corrigindo já a produção aqui. Como que é o pôr do sol de vocês na nossa casa, dona Corentina? O pôr do sol, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui na Novo Tempo, tá? O prazer é o nosso. O sol lá em casa é feito eu e meu marido e a minha irmã e o seu esposo também. E cada um escolhe um hino pra cantar no início do culto e depois a gente lê a história e faz a oração e a gente se abraça e deseja um feliz sábado a cada um. Eu quero mandar agora um abraço muito especial para uma galera que sempre participa aqui com a gente. A primeira delas é a Thais Molica, ela é de Taubaté, aqui no interior de São Paulo, fica pertinho da gente. Quero mandar um abraço também para a dona Avelina Alves. Ela é um pouquinho mais longe, lá de Aracaju, de Sergipe. Conhece Aracaju? Você que é do Nordeste? Uma cidade fantástica. É uma cidade muito bacana. Se um dia tiver oportunidade, quando for lá pra sua terrinha, passa por lá que você vai gostar. E como a gente falou aqui, todo feliz sábado, uma das características é a música. Música boa, a gente canta, a gente louva, a gente conversa um pouco, come um pouquinho também e sempre comemorando esse momento festivo que é a entrada do sábado. E pra cantar pra gente agora, pra louvar, Walter Leleno, vamos lá? Esse é o nosso momento. É o momento que a gente vai adorar ao Senhor, pelo final da semana, pelas coisas que aconteceram de boas ou não tão boas, mas esse é o momento que a gente vai erguer o nosso coração ao céu em louvor e cantar juntos. E você de casa canta junto conosco também. São músicas vibrantes, conhecidas. Esse é o momento de adorarmos ao Senhor, todos juntos. Rei dos Reis, uma música vibrante e conhecida que aponta para o poder de Deus. Vamos cantar todos juntos. Deus, Deus criador, Deus criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu Terra e céu Cantai no grande Deus Deus criador Deus criador Deus redentor Deus rei dos reis Amém, louvado seja o nome do Senhor por isso Porque Ele vive é porque estamos aqui Essa próxima música que nós vamos cantar É uma daquelas músicas que cura a gente Que vai tocando a alma Que nos leva para mais perto de Deus É uma oração cantada Crescendo em Graça Vocês devem lembrar, é uma música conhecida É daquela música que sara a gente Vamos orar enquanto cantamos Crescendo em Graça Eu entrego a Jesus Meus caprichos Meus caprichos pessoais As vontades estão carnais E sigo em frente Entregue enquanto canta Eu entrego a Jesus A pureza do meu ser Quero mais do Seu amor Quero mais do Seu amor Quero viver em paz Vou crescendo Vou crescendo em Graça Crescendo em poder Vou crescendo em Graça Movido pela fé Explodindo de vontade Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Pois já é tarde Pois já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite Amanhã E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Amém Amém Que essa seja a nossa oração constante Entregar ao Senhor Tudo que vai no íntimo Do nosso Senhor Amém Muito bom Obrigado Walter Daqui a pouquinho Canta pra gente Uma música especial E esse momento agora É muito bacana Olha só Quero fazer igual O pastor Luiz Gonçalves Se vocês me permitem Ele fala o seguinte Chega mais perto né Se você tem criança Em casa nesse momento Traz as crianças Aí pra perto da televisão Porque tem historinha Com a Tia Cicel Desde um papel de chiclete no chão Até a caça do animal em extinção Desde um estilingue e uma ave na mão Até uma mata toda em destruição A nossa parte é preservar E não deixar um bichinho chorar Fomos criados pra governar Uuuhı vou da natureza cuidar Uuuhu meu cachorrinho amar Uuuhu todas as plantinhas pegar Uuuhu que Deus criou é meu lar A nossa parte é preservar E não deixar um bichinho chorar Fomos criados pra governar Uh, vou da natureza cuidar Uh, meu cachorrinho amar Uh, todas as plantinhas regar Uh, o que Deus criou é meu lar Uh, vou da natureza cuidar Uh, meu cachorrinho amar Uh, todas as plantinhas regar Uh, o que Deus criou é meu lar Valeu, Tia Cicel Olha só, esse momento agora é muito bacana Como você citou o pastor Jefferson no início Um culto de pôr do sol A gente lê algumas vezes aquela caixinha de promessa Isso é uma tradição Desde quando eu era criança E a gente vai pra esse momento agora Falar alguns versinhos Aí de repente Se você já tem de cor algum Ou quer ler na Bíblia Eu vou começar aqui com Luiz Carlos Qual que é o seu verso escolhido, Luiz? Tem um verso que Eu gosto muito Em 1 João 3,16 Não é o João 3,16 É o 1 João 3,16 Que Nisso conhecemos o amor Que Cristo deu A sua vida por nós E devemos dar nossa vida pelos irmãos Ótimo, excelente Elisete Qual que é a sua escolha? Meu texto está lá em João Capítulo 14, versículo 1 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Não vou Teria dito Vou preparar-vos lugar Muito bom Maravilha A dona Corentina Falou pra mim lá no intervalo Quando a gente estava lá na produção ainda Que Ela tem a Bíblia de cor Igual o Leandro Quadros Então a senhora vai falar de cor É isso mesmo, seu versinho? Meu versinho está em Salmo 37, verso 5 Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Maravilha, amém Olga, qual a sua escolha? Meu é o Salmo 23, versículo 1 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Amém Amém Arilton A minha promessa está em Salmo 101, 6 Uma promessa linda E nós temos que procurar Não dá como esse verso nos diz Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra Para que habite comigo O que anda no caminho perfeito Este me servirá Amém Amém Walter Helena Geralmente músico escolhe Salmos Com certeza Eu escolho poesia Eu amo a poesia E esse texto é de uma poesia maravilhosa A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Sim Mais do que os guardas Pelo romper da manhã Não há nada Que um guarda noturno Espera mais do que romper da manhã Para voltar para casa Para descansar E o salmista diz Que a minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pela luz da manhã Texto maravilhoso Esse descanso Que a gente só encontra no Senhor Voltar para casa Voltar para casa Na madrugada Ele não espera a visita De um vendedor ambulante Porque todos estão dormindo Ele não espera a visita do chefe Porque todos estão descansando Ele espera o romper da manhã Para voltar para casa E o salmista diz A minha alma Anseia pelo Senhor Mais do que os guardas Pela luz da manhã Maravilha Amém Amém Sidão É provérbios 2 e 7 Ele reserva a verdadeira sabedoria Para os retos E escudo É para os que caminham Na sinceridade Muito bom Muito bom Marquinhos Meu está aqui em Romanos 8 Versículo 32 Aquele que nem mesmo A seu próprio filho poupou Antes o entregou por nós Como nos não dará Também com ele Todas as coisas Muito bom Amém Valeu Marquinhos Obrigado E César Qual que é a sua escolha? A minha está em Filipenses 4 Versículo 13 Tudo posso naquele que me fortalece Amém Amém Aldenir A minha está no Salmo 41 Eu acho muito importante esse versículo Porque hoje a gente vive assim Com tantos problemas de saúde Algumas pessoas E esse versículo é fora de série Ele diz assim ó O Senhor É o versículo 3 Salmo 41 O Senhor O assiste no leito Da enfermidade E na doença Tu lhes afofa a cama Que delícia né? Amém E esse é o nosso Deus Amém Amém Pastor Jefferson Qual a sua escolha? Pelo que eu vi Você está usando o aplicativo Promessas É isso mesmo? Você pode também Só aproveitando a deixa Você que está acompanhando a gente Você pode fazer o download Do aplicativo Promessas Que é o aplicativo que a gente usa aqui É uma caixinha de promessas modernas Você pode ter vários versos da Bíblia Aí nesse aplicativo Entra lá Faz o download E você pode participar aqui com a gente também Vamos lá então E é fantástico mesmo né? E o texto que eu abri aqui Chapolin Ele fala muito pra mim E eu creio que pra A maioria das pessoas Que estão nos ouvindo né? Está em João 15 Verso 7 Eu sinto aqui que realmente É a gente clamando a Deus Pedindo, suplicando E Deus atendendo a nossa oração E é legal porque isso não é uma teologia da prosperidade né? Isso tem a ver com as bênçãos de Deus Que ele dá e ele derrama De acordo com a vontade dele A gente tem que se apegar nessas promessas E viver né? De acordo com o que a gente É verdade Eu creio muito nisso Nessa prosperidade espiritual Que é essa paz que Deus nos dá A bênção E essa bênção que nós estamos vendo Já nas horas do sábado Muito bom Olha só Eu quero até Eu vou fugir um pouco do protocolo aqui E eu quero recitar um verso Que a gente falou no início né? Porque tem a ver com geração 148 E eu gosto muito desse projeto A gente sempre no Conexão Jovem Aborda esses temas Já gravamos várias vezes Com essa rapaziada aí Que faz um trabalho fenomenal Ao redor do Brasil inteiro E eles tem um projeto sensacional E eu quero citar mais uma vez Romanos 14 verso 8 Que diz Quer vivamos Quer morramos Somos do Senhor Amém A gente tem que se apegar Nessa promessa Porque nós somos criaturas de Deus E só essa esperança Só essa promessa Que vai fazer a gente Viver uma vida correta Aqui nessa terra E falando em promessas né Walter Você vai cantar aqui pra gente agora Eu queria que você falasse um pouquinho Que música você escolheu pra gente E o que ela representa pra você né? Essa música é de um amigo meu Vassian Quero aproveitar pra me dar um abraço pra ele Talvez esteja assistindo É a música do CD Novo Que já está pronto Graças a Deus E ela fala sobre Essa dificuldade que é viver A inconstância Nada é constante pra gente Infelizmente E é preciso se apegar ao Senhor O tempo todo É uma música que toca muito Meu coração E espero que façam o mesmo com o seu Resgatado Um, dois, três, quatro Perfeitamente Imperfeito Incompletamente Incompleto Incompleto Completamente Incompleto 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 Pequeno Infelizmente Infeliz Inteiramente Resgatado Sou Com seu poder Seu grande amor Não mais serei Um pecador Tu és fiel Fiel Salvador Na cruz me livrou Oh, 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 oh Com seu poder Seu grande amor Não mais serei Um pecador Tu és fiel Fiel salvador Na cruz me livrou Finalmente resgatar Amém Assistindo a gente Você pode estar também Assistindo pelo seu smartphone Dentro de um ônibus Dentro do metrô Andando pelas ruas Não importa Esteja junto com a gente Porque tem muita gente Que acha que tem Uma maneira correta Que a gente deve orar Só de joelho Só em pé Mas você pode orar Da maneira que você está agora E está orando junto com a gente também Eu quero fazer essa oração E eu quero que Deus abençoe Esse sábado maravilhosamente Que nós possamos estar sempre juntos E um dia reunidos Na canaã celestial Que é o céu Vamos lá Vamos orar juntos Se dão em marquinhos Todo mundo aqui Senhor muito obrigado Por este momento Está começando agora Mais um sábado Esse que é o marco da criação Esteja conosco Esteja com cada um de nós Com os nossos familiares E que nós possamos Dar o significado correto A este dia tão maravilhoso Tão abençoado Que tu possa nos abençoar E que esse dia possa ter Um significado enorme Em nossas vidas E possa nos ajudar A sermos melhores Esteja com cada um de nós Isso que te peço Te agradeço Em nome de Jesus Amém Um feliz sábado para vocês Semana que vem Nós estaremos juntos de novo E um grande abraço E que você tenha aí Um feliz sábado também Muito abençoado E que você tenha aí Um feliz sábado também 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 Um feliz sábado também